Coceira compulsiva, será que o seu pet aí em casa está sofrendo desse problema? Será que você aí tem um cachorrinho com algum problema comportamental ou veterinário e nem sabia? Então fica ligado nesse vídeo do começo ao fim para você saber quais podem ser as possíveis causas do seu cachorrinho estar se matando de coçar. Fala família, Luiz Zucro na área! E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que poderia ser todas as possíveis causas do seu cachorro não parar de se coçar. Sabe aquele cachorro que já tem até as marcas aqui na pelagem? Ele ficava um pouco mais avermelhado, às vezes até já abriu ferida. Cachorro que já conseguiu arrancar tanto pelo que já começou a se dilacerar, se mutilar. Pessoal, tudo isso aí pode ser um problema muito grave, que às vezes a gente acaba não levando tanta coisa em consideração e acha que é normal. Dão um remedinho aqui, dão um remedinho ali e pronto, o problema está resolvido. Primeira dica que eu tenho que dar para vocês, pessoal, é a seguinte. Se você não levou o seu pet para o veterinário ainda, leve agora, nesse instante. Então por quê? Isso pode estar relacionado tanto à parte comportamental, mas muito provavelmente também uma parte veterinária, clínica, onde o seu pet apresenta algum tipo de dermatite, alguma alergia, algum sintoma que faz com que ele coce muito ali, regiões específicas do corpo, como por exemplo, patas, tanto as da frente quanto as traseiras, ou às vezes próximo da virilha, em cima do rabo. Então fazer um check-up muito legal ali, um check-up dermatológico de qualidade para saber se o seu pet está ok nesse lado veterinário. Agora que a gente já falou um pouquinho da parte veterinária, tanto possivelmente uma dermatite ou até mesmo uma alergia, pessoal, é importantíssimo a gente falar que pode ser sim um problema comportamental. E esse problema comportamental está ligado a muitas coisas, tá? Pode ser sim um hábito que ele desenvolveu, porque tanto tempo passado em ócio, eles sem nada para fazer, eles começam a apresentar esses sintomas de que eles começam a se coçar, se multilar, se machucar. Então é importantíssimo você enriquecer o ambiente desse animal. A gente fala tanto de enriquecimento ambiental, né pessoal? Então é essencial que você possa enriquecer o ambiente do seu pet, fazer com que ele fique cada vez mais tranquilo, cada vez mais equilibrado. Outra coisa também que pode ser essencial é que ele começou a fazer isso aí para tentar chamar a sua atenção. Pela falta de conectividade entre cachorro e dono, o pet começa a se multilar para tentar chamar a atenção do dono, para falar assim, meu, olha o que eu estou fazendo. E muitas vezes, pessoal, acredite, nós, donos, recompensamos o nosso pet enquanto eles estão se mordendo, se lambendo e acaba mostrando para ele que vale a pena realmente se morder, se lamber, se machucar. E que é um comportamento que é interessante porque ganhou a atenção do próprio dono. E um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a questão do estresse, pessoal. Porque o seu pet pode estar tão debilitado nas questões básicas da vida dele, exercício, disciplina e afeto, sem estar de qualidade e de equilíbrio na vida dele, que ele começa a se multilar também. Então o estresse acaba gerando todos os outros sintomas que a gente já falou aqui hoje e também pode ser a causa principal do seu problema com lambidas em excesso e mordidas em excesso também. Então muito cuidado com essa história, não é brincadeira. Comece hoje mesmo fazendo um estudo clínico com ele, então leva no veterinário, faça todos os exames. Também comece a mudar o estilo de vida do seu pet, tendo muito mais enriquecimento ambiental, muito mais coisas legais para fazer, fugir do ósseo mesmo. E assim, pessoal, você vai acabar com todos os estresses possíveis e imaginários na cabeça do seu animal e ele vai ficar bem, acabando quase que imediatamente com lambidas em excesso, mordidas em excesso, mordidas compulsivas. Certo, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Semana que vem tamo junto de novo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.